Você nunca comeu um bolo de cenoura como esse? Cobertura cremosa, sabor incrível! Eu começo colocando no liquidificador 3 ovos, 150 ml de óleo e 1 xícara e meia de cenoura picadinha, ou 200 gramas. Bato por 5 minutos. Transfiro para um recipiente. Acrescento 1 xícara e meia de açúcar e a medida da xícara que eu estou usando é de 210 ml. Dou uma misturadinha e bato por 1 minuto. Adiciono 1 xícara e meia de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Misturo e bato por mais 1 minutinho. Esse bolo é simples assim. Adicionei uma forma untada e enfarinhada. Levo para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. O bolo já assou e olha como ficou lindo! Agora vamos fazer a cobertura. Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo e levo a microondas de 30 em 30 segundos até derreter o chocolate. Ou você pode derreter no fogão em banho marinho. Prontinho, pessoal! O chocolate já derreteu totalmente. Acrescento meia xícara de creme de leite e meia xícara de leite condensado. Misturo bem e a nossa cobertura já está pronta! Olha só como fica linda! E deliciosa! Agora é só despejar sobre o bolo! E quem é que resiste a uma delícia dessa? Eu amo bolo de cenoura! E você também gosta? O nosso bolo já está pronto! E esse é o resultado final! Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita! Se gostou, deixa aqui pra mim o seu like e se inscreva no canal para mais receitas! Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!